Olha o tamanho do queijo. Qual o peso desse queijo? 35 quilos. Nossa, eu não consigo nem mexer. Não, esquece. Frantilha, eu não consigo. Ah, foi com a pedra toda. Qual o peso desse queijo? 35 quilos. Ah, 35 quilos. 35 quilos. O queijo com a casca e tudo, o queijo inteiro. Mas como ele é engordurado, ele é escorregadinho, não dá pra pegar. Exatamente, é. Gente, olha, não vai. Você consegue levantar ele? Não. Eu vou falar, eu consigo, mas... Escorrega? Mas eu vou te falar, é melhor não fazer essa força. Deixa pra lá, né? Consigo, mas não quero. Ah, não. Tô com vontade de fazer isso agora. Eu tô meio com preguiça, sabe? Eu vou lavar a mão, inclusive. Boa. Viemos aqui pra cozinhar, né, Frantilha? Não precisa ficar carregando queijo. E essa receita... Digue. Essa receita, Regina, na verdade, não é bom usar luva, porque vai em fogo, né? Com maçarico. É, com maçarico. Vamos dar receita já? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer, então, massa no queijo do Frantilha. E pra fazer essa receita, você vai precisar de... Queijo, grana padano. 180 gramas por prato. Molho branco. Conhaque. Ervas. Que o Frantilha coloca como opcional. E espaguete. Só isso, Frantilha? É só isso. Então, vamos embora. Aqui, o molho branco, pessoal, vocês já têm a receita, entra no site da Gazeta, que tem a receita que a gente fez lá já várias vezes. E eu trouxe também o molho napolitano. Tá. Bom, Regina, é o seguinte, ó. A importância desse prato, depois eu vou explicar pras donas de casa, que acompanham a gente, né? Que gostam muito. Os maridão, os maridão que tá junto também, vão lá na cantina, eles vão junto. Ô, Tio Ulick, ele é muito bacana. Então, eu vou ensinar a eles que não é necessário você ter um queijo desse tamanho pra você fazer esse prato. Ótimo. Entendeu? Você pode fazer na frigideira. A gente vai fazer os dois? Vamos fazer os dois. Não tem problema. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Porque isso aqui, na verdade, é pra um restaurante, que nem eu vou fazer no meu restaurante, pra a pessoa ver aquela coisa, né, montando na hora. É uma coisa... Diferente. Diferente, legal. A pessoa, né, é uma forma de fazer diferente. Agora, você pode fazer perfeitamente na frigideira. Vamos fazer? Bom, vamos lá. Aqui, ó, eu deixei a colher bem quente. Tá vendo essa colher, ó? Tá quente? Essa colher tá. Não vai pôr a mão. Não, isso que eu falei, é, porque aqui tá ligado, tá. Aqui eu vou pôr essa aqui, ó. Então, aqui, ó, ó, eu deixei ligado, tava bem ligado. Aqui a gente vai... Essa colher é própria pra você raspar o queijo, ó. Entendeu, Regina? Entendi. Ó, então aqui, ó... E é quente pra facilitar o trabalho. Exatamente. Não, e é quente... Deixa eu fazer uma vez? Faz, você vê, ó. É legal, muito legal. Nossa, tem que pôr força. Tem que pôr força. Ó, mas ó, tirei bastante. Gostoso ficar fazendo isso. É gostoso, Franchule. A gente já faz um higiene mental, ó. Você achou que eu não ia conseguir, né? Ai, Franchule. Ó, dá pra fazer assim também, olha. É, é uma delícia isso. É gostoso. Mas aí vai, precisa cavar aqui até quando? Não, já tá bom. Porque, o que que acontece, Regina? A gente vai... Perdão, Franchule. Não, eu queria chegar no fundo. Não, não, mas tudo bem, Regina. É que eu tenho que levar pra padaria, sabe? Ah, não é pra acabar aqui? Ah, Franchule. Achei que fosse pra acabar aqui. Se comer, não tem problema. Tá todo mundo convidado. Mas vamos comer, não pode estagar. É. Ó, aqui o importante é o seguinte, Regina. A gente vai pegar... Aqui tá quente. A gente vai pegar aqui o... É claro que o rum... O rum, desculpa. O conhaque. Cadê a garrafa? Ah, tá aqui. Tem que colocar na hora, porque senão perde o álcool, né? Aqui tá ali, né? Aqui tá... Aí não dá pra usar. Então... O que você vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, na... Na colher quente, ó. E vou colocar essa colher aqui. E essa aqui também, ó. E aqui, ó... Olha, eu vou ser bem sincera com você. Eu não estou entendendo nada. Peraí que você vai entender. A colher tá quente. Agora já vai ser o sucesso. Peraí. Ai, eu morro de medo de maçarico. Opa. Acabou tudo, hein? Cuidado, Prontiúlio. Vai explodir isso. Não vai. Ó. Essa torcida positiva toda, né, Pedrão? Ó, tem que mexer... Mexer o rum, senão ele não pega fogo. Entendeu? Aqui, ó. Aí a gente vai pôr na colher quente, ó. Ó como ele vai se espalhando o fogo, ó. A Regina tá com medo. Eu tô. Matei a distância. Ó, aqui, ó. Tem que ir mexendo. Olha... Será que tá dando pra ver o fogo? Eu tô... Não sei se tá dando pra ver na televisão. Você deu uma afastadinha também, vou dar, Prontiúlio. Não, não, é que eu tenho que pôr mais um, é o conhaque. Você quer mais conhaque ou pega? É, vamos fazer, porque tem que derreter todo esse queijo. Posso virar aí? É, agora aqui apagou, vamos... Posso virar? Pode. Aí, tá legal. Mais? Não, tá bom. Nossa, tá super queijo. Tá bom, Regina. Olha o fogo, olha o fogo aí, olha o fogo aí. Você vai pôr fogo no todo o queijo. Eu vou acabar com o queijo. Olha lá o fogo. Olha lá o fogo. Tá vendo, ó, que legal que fica, ó. Eu vou acabar com o seu queijo, né? A Regina gosta de pôr fogo no esquema aqui, hein? Olha que legal, fica, ó. Será que tá dando pra ver na televisão? Aqui, olha lá. Ah, aí. Aí, tá vendo, ó? Nossa, mas você viu que perigo? A gente achou que o fogo tivesse apagado? Não, ele não apaga. O importante no conhaque é você mexer, porque senão ele apaga. É 47% de álcool. Altíssimo, hein? É. Se você vê que um vinho, por exemplo, tem 13%, 14%. Não, é 47%, mas se você não mexer, ele apaga. Você tá vendo que ele tá aqui ainda. Eu tô vendo. E tá derretendo o queijo, né? Aí a gente vai pôr a... Nossa, Prontinho, que legal isso. É muito legal. E eu vou fazer agora na cantina, amanhã, amanhã, das quatro em diante, eu vou lá, ficar lá fazendo. Será que se parar de mexer, não vai dar pra gente ver a chama, a labareda pra quem tá em casa? Porque tem... Será? Será? Ah, eu acho que viram, hein? Eu não sei. Mas de qualquer forma dá pra gente pôr mais. Dá o maçarico. Dá o maçarico. Vamos lá. Pranchule. Ó, pode fazer assim, derrete o queijo também, ó, com o maçarico. Vou tirar esse. Vou ajudar. Ó, tá vendo como o fogo sai, ó? Eu vi. Tá saindo, ó. É que, claro, vai acabando o álcool, né? Tá fervendo o... Tá fervendo o queijo. Ó. Tem que derreter bem. O importante é derreter o queijo. E é claro que o conhaque vai dar um diferencial. Super. Entendeu? Vai dar um gosto muito legal. Ó. O importante é derreter o queijo, ó, totalmente, ó. Nossa, que gostoso o Pranchule. Fica uma delícia, ó. Cês vão ver aqui. Faça em casa. Eu vou mostrar como faz também. Ó. Aqui o queijo. Ô, tia. Muito cuidado, tia. Cuidado, tia, que eu tô com fogo, hein? Tá vendo que tá com fogo na mão? Tô, é. Tô com fogo na mão. Ai, que delícia. Olha essa, vida do céu. Mas, tia, pelo amor de Deus. Pela marona, tia. Porque uma hora a gente achou que o fogo tinha baixado e a gente mexeu, voltou. A lavareta. Aê. Ó, Pranchule. Passa aí, salve. É que eu tô esquentando, ó. É um modo de servir bem legal também. Um modo de servir bem legal. Não vai queimar a colcha, hein, Francisco? Tá queimando a colcha. A colcha? A colcha, a colcha. A colcha tem que queimar, tia. Ó. Então, deixa eu explicar pro pessoal em casa, ó. Aqui, ó, derreteu bem. Me ajuda a servir daqui que eu faço. Ela gostou de fazer isso aqui, ó. Vou fazer pra ela, que isso aqui é... É bom que hoje eu não fiz física. Você não fez física, tia. Não, hoje eu não fui lá. Ai, gostoso o cavucá. Ele vai matar... Tá vendo? É gostoso o cavucá. E aí ele dá bronca no jantar. Ai, eu adoro o cavucá. Ai, eu vou até o fundo agora. Não, tia, não faça isso comigo, tia. Eu vou gastar o queijo do Itaíra. Não faça isso, tia. Eu vou fazer isso. Ô, tia, pela marona. Ai, que delícia. Eu ia. Ai, nossa, dá água na boca. É pela marola, pela mãe do guarda. Pela mãe do guarda. Pela... Pela caçarola. Pela madona. Nossa, dá vontade de dar uma colherada aqui? Isso é muito gostoso, esse queijo. Pega uma colher de cerveja, pega uma colher de cerveja. Será que não vai queimar? Não, vai nada. Vou passar no pão. Pega logo que tá vindo com o macarrão. Vou pegar o pão francês pra não amassar. Eu quero o puro. Pera aí. Aqui, ó, pessoal, eu cozinhei o... Ó, o pão francês, não faz. Não, eu quero o puro. Eita, tia, não faz. Põe aqui, ó, aqui, ó. Vou passar esse pão francês aqui. Pera aí, você vai me queimar. Não tem problema. Ah, não tem problema. Não tem problema. Sim, né? Tá quente, Francisco. Vou queimar o pálato. Ó, tá vendo, ó? O importante é isso, ó. Aí, ó. Queimou? Queimou. Não, não. Queimou a boquinha, tia? Como vai namorar esse fim de semana, hein? O conhaque... Não fica bom? Fica fora de sério. O prancholho fica maravilhoso. Aí, aqui, ó, eu coloquei já o espaguete. Eu pego uma colher pra servir. Maravilhoso. Pode ser seu garfo. Pode colocar aqui. Pode. Eu sei. Ó. Pode, pode sim. Pode. Pode. Deixa eu pôr aqui, ó. Pertinho. Olha. Gente do sinto. Isso aqui é o verdadeiro sucesso total. E quando acabar a receita, a turma pode partir o queijo e dividir com a turma aqui do estúdio, né? Não, esse queijo ele vai dar de presente pro programa. Ele já falou, tia. Eu não, ele já falou. Eu tava conversando com a Helena, ela é uma graça, ela, né? Helena, se quiser a gente divide o queijo com ela. Vamos virar tudo aqui, ó. Essa frigideira é pesada, viu? Ai, Franchule. Acho que eu tô ficando meio velhinho. Não, não. É que é pesada mesmo. Quer ajuda, Turbay? Peraí. Eu tô com pão francês aqui, não consigo. Tá dando conta aí, Franchule? Aí tá bom, já. Vai, Thalé. A gente tá em seis, né? Tamo em seis. Tamo em seis por enquanto, mas eu... Sabe o que é, Franchule? É que eu gosto de convidar as pessoas pra mesa. Ah, é maravilhoso. Mas aí a gente tem aqui também com molho... Pode fazer isso que eu tô fazendo? Não, é isso agora que tem que fazer. Não, a gente tem que pegar esse queijo lá de baixo, ó. Você tá vendo, ó? Ó, Regina, que legal. Ai, que dê. O queijo que tá lá de baixo, ó. Ó, isso aqui é... Francisco do céu, turma em casa deve tá babando. E aqui, ó, a gente tá vendo o queijo? Nossa. Ó, a gente tá pegando lá de baixo e vai misturar tudo na massa, ó. Quer mais um pouquinho, tia? Vou. Agora, eu vou dar uma explicação pra pessoal que a gente... É feio chunchar assim o pão ali? É, tia. É muito feio. Ai, perdão, Alcimbar, precisa gritar. Ó, aqui, ó, Regina, é legal você servir assim, ó. Que ele acaba de fazer o próprio... E quem não tem o queijo, faz o quê? Quem não tem o queijo, aí tem que comprar. Não, porque você falou que dá pra fazer na frigideira, maledeto. Quem não tem o queijo... Vou explicar, vou explicar pro pessoal como é que faz. Ó, é legal você servir assim, que aqui, ó, ele vai... Tô do seu lado, amiga, tô do seu lado, eu vi ele falando isso, viu? Ó, ó que legal que fica, ó. Aqui ele vai gratinar na própria frigideira quente. Eu deixo a frigideira quente, mesmo que eu esquentei a colher. Mas eu não entendi uma coisa, quem não tem esse queijo faz o quê? Não, então, agora eu vou te explicar. Agora eu vou explicar pro pessoal. Porque em casa a gente não tem o queijo, quer fazer igual, deu vontade de fazer igual. Então, aí o que tu vai fazer? Molho branco. Você faz a mesma coisa que fez no queijo, aí você compra o queijo ralado. Tá queimando o cheiro dele mesmo? Não, aqui tá desligado, tia, ó. Ah, tô vendo, pela fumaça tá bem desligado, né? Tia, é que é um negócio... É sai fogo. Heitor, tá queimando alguma coisa... Caiu. Caiu. Ele cai, Heitor, um pouquinho. Entra aqui. Tô com saudade de dar um beijo. Ó, aqui ele tá acabando de gratinar, ó. Ele vai gratinar na própria frigideira. Então, quem não tem, põe o queijo isso. Agora eu vou explicar pro pessoal em casa como é que você faz sem ter o queijo. Tá. Você vai comprar o queijo ralado, entendeu? Claro que esse é um queijo... Na padaria eu vendo ele assim, em pedaços, não só o queijo, que aqui tem a casca, né? Sim. Por R$89,90, é um dos melhores preços que tem. É verdade. Mas enfim, você pode comprar o queijo... Pronto, acabou o cheiro de queijo. Você pode comprar o queijo argentino, você pode comprar até nacional. Aí você pede pra ralar e você faz direto na frigideira. Põe o queijo, derrete. Põe o queijo, derrete. Aí depois põe o macarrão. Macarrão. Entendeu? Você pode fazer com o rum, toma cuidado com a chama, põe no baixinho. Com o rum não, com a conhaque. Entendeu? Você pode fazer igualzinho sem ter esse queijo. É lógico que a pessoa não vai ter um queijão desse e tá. É. Então, você pode fazer essa receita perfeitamente na frigideira. Entendeu? Que fica o mesmo sabor. Fica o mesmo sabor. Porque tá muito gostoso, né, tio? Ó que legal, ó. Tá vendo? Tá desligado o pulo. Que foi essa cara? Eu levei bronca já por causa do Francisco. Eu? Ah, não. Levei nada aqui. Per quê? Porque o Francisco me fala o valor. Não pode falar o valor? Vai, então. Aí põe aqui, né? Aqui, ó. Tá desligado. Você viu que ele continua? Então, ele tá gratinando no próprio... No próprio... Tá gratinando na própria frigideira. Tá. Que a gente esquentou a colher. Você lhe dá bem essa sua pulseira, viu? Belezinha, né? Uma graça. Deixa eu te falar, Regina. Aqui, ó. Pra as amigas nossas que assistem a gente. O fogão aqui é diferente de ignição, né? Não tem chama. Não tem chama. Eu não sei o nome se é ignição. Ah, tentei falar difícil e não consegui. Como é que é o nome? Não tem chama. Esse não tem chama. Bom, em casa normalmente... Ignição que fala? Não, é... Sei lá. É ignorante que você é, viu, seu Francisco? É ignorância. É só falar, não tem chama. Então, fala o nome, pronto? Fogão. Fogão de... Indução. Ah, o Tutu falou pra você. Olha pra lá aqui. É de indução. Eu não tô nem aqui. Em casa, ó, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. É o fogão normalmente de chama. Você coloca essa concha num fogo direto. Ah. Entendeu? Aí você faz... Pra ela pegar o fogo embaixo. É, pra ficar bem quente. Ela vai ficar vermelhinha, assim. Entendi. Aí você faz assim, coloca, né, o conhaque, acende com... Pode ser até com isqueiro. Pronto, Júlio. Eu posso desligar essa panela? Tá desligado. Não, agora que eu desliguei. E essa daqui, deixa ligada? Essa tá teimando. É, eu tirei. Tirei. Então, aqui, ó, vamos servir, né, que vai esfriar. Então, pronto, vocês sirvam, chama todo mundo. Fefito, Helena, o Tutu, se ele quiser, fale. Só pra mostrar pro pessoal, ó. Mostre. Ó. Olha. Aí o queijo aqui tá misturado com a massa. Bom apetite para todos. Meus óculos... Companhias maravilhosas, né, Ser Lida? Bom apetite. Meus óculos, porque tem uma porção de bilhetes pra ler. Tava ali, eu não sei. Gente, pode comer. Será que tá dentro do queijo? Não, não tá dentro do queijo. E o Francisco é meio maluco. Será que ele maçaricou, não? É, maçaricou os óculos. Bom apetite. Nossa, pra todos, pra todos. Como diria. Muito bem, eu diria. Teve uma chefe que uma vez veio aqui e a aliança dela caiu sem querer na receita. E a gente não percebeu, os espectadores perceberam antes. Quem foi, Fefito? Ela falou, ela contou. Foi a Vívia. Obrigada, meu amor. Foi tão divertido. Deu um mês, ela separou. Quer comer com a gente, Tutu? Eita. Hoje não. Hoje ele tá com acúmulo de função. Sabe, Leninha? Caiu a aliança dela da receita, deu um mês, ela separou. É verdade. Sabe o que eu queria? Eu vou dar a minha opinião, mas eu queria a opinião de vocês com relação a este prato. Porque olha aqui. Tá uma delícia. Uma delícia. Olha aqui como ele fica todo envolvido no queijo. Uma delícia mesmo. Que bom. Nossa, Franchuri. Vamos provar. Francisco do céu, hein? Rebeitou, hein? Você gostou? Como você disse, sucesso total. Sucesso total. Hoje você veio... E aqui vai ser maconudo. Bom demais, gente. É muito maconudo esse prato. Franchuri veio hoje pra... Pra arrebentar a boca do balão. Te contar. Meter fogo no programa. Não. Não faz isso que a gente fica com medo. Eu fiquei com medo, né? Não, mas é com medo. Quando a gente sabe fazer as coisas, a gente faz com carinho. Mas às vezes dá errado, né, Franchuri? A gente sabe fazer, mas às vezes dá errado. Não, pela marona. Não pode. Pela o quê? Marona. Pela marona. Pela mãe do guarda, pela marona. O que é marona, será? O que é marona? Não é pela Madonna? Não, a Madonna não. Marona. Madonna é a cantora, né? É a cantora. O que é marona? Pela mãe, né? Ah, vai. Você é mãe italiana. Mas por que é sempre a mãe? Por que ninguém pede? Pelo guarda. Eu peço. Pelo guarda. Pede por tudo. Eu peço pelo guarda. Pela atriz, pelo cantor, mas não é sempre pela mãe do cantor. Aqui, ó. Você come massa? Eu tô comendo, gente. Enquanto vocês estão comendo, eu tô comendo. Porque, olha, Helena, tem berinjela, tem aqui esses aperitivos, é tudo gostoso. Tem o canole. Helena, esse aqui é maravilhoso. Não? Eu tô satisfeita. Tô com a minha massinha, tá ótimo. Eu vou comer mais um pedaço? Mais um pedaço, porque, ó, olha lá, a Traquena chegou. Mais um pedaço. Outra aqui, né? Tá bom demais. Ela sabe isso agora, né? Ela olhou lá na minha peça, ela fala assim, tia, fala pra ser linda, mais um pedaço, mais um pedaço. Ela fala, virou o roupão dela, do Ropete, a coisa é roupão, que fala? Não, não. Mas e aí? Obrigado. Esse queijo é bom demais. Esse queijo é bom demais. Fê, nossa. Isso é maravilhoso. Quem gosta de queijo é o nosso caso, né? Sim. Newton, você que come 250 gramas por dia, ou por refeição, tá compensando? Não, acho que hoje vai passar, né? Comia 250. A partir de hoje, cê vai pra Rio, né? Depois disso aqui. Mas às vezes vale uma exceção, né? Às vezes não vale uma exceção? Aqui, se existe uma palavra, nada mais correta do que uma coisa. Maravilha. Muito obrigado. Maravilha. Que honra. Maravilha. Deu duas palavras pra dizer pra você. Parabéns. Muito obrigado. Eu vou ler alguns recados, enquanto temos tempo, porque senão fica chato não agradecer, Claro, o pessoal que vai lá na cantina sempre deixa o recado, né, pra Regina. Regina, você é o máximo. Parabéns, Dalton. Não, é Dalton ou é Dalila? Porque aqui tá escrito Dalton, mas o cartão tem Dalila. Tem certa diferença. Dalila de Serra Negra. Tem certa diferença. Dalila. Ai, que baré. Regina, estou amando o seu programa. Sucesso sempre. Beijos. Mery, Gilberto e Bruno. Eu adoro quando vem no papelzinho. Porque eu tô trabalhando lá, o pessoal fala, ai, você manda um beijo, fala, escreve aqui, o papel que tiver, escreve. Por isso que vem, né, dos guardanapos. Aqui, ligou pra mim. É a sua letra? É a minha letra. É que eu tava atendendo o cliente, eu tava no caixa da Paraníba. É, eu quero. Pela letra, vai pra você. Aqui a gente compartilha tudo. A idade. Esse médico só falta de prova, né, pela letra. Olha aí. Maria Marossia Marosca. Nossa. Marquegiane, Marquegiane. Marquegiane. Marquegiane tinha um chefe que se chamava Marquegiane. E o que que ela fala? Aí, beijo pra tia, pra Regina, pro Fefito. E ela quer fazer um prato aqui no programa. Pronto. Mas você anotou o telefone dela? Anotou. Ih, com certeza. Ela só falou isso, não deu o número. Ela não deu o número. Um abraço para Ivana, Heitor, Murilo e Patrícia. Visitem, visitaram a cantina terça-feira. Um abraço para a Regina, tia, Fefito e Tutu. É mesmo. Pra todo mundo. Um beijo, turma. Emília Maria, mandar abraço. Abraço mandado para Emília Maria. Beijos para a Regina, tia, Fefito e Tutu. De Antônia, Cida, Rose, Débora e Flávia. Parabéns pelo programa. Mandaram no dia 6 de março, que é o dia do meu aniversário. 6 de março. No dia 5, hoje eu estava falando parabéns para a Regina. Serlina. Eu gostei. Eu mandei um dia antes. Eu gostei, eu gostei. Serlina, se me permite... Só falar uma coisa rapidamente. O que quiser, tia? Ontem foi dia da mulher, inclusive parabéns atrasado. Posso guardar? Pode, pode. Sabe que eu tive a grata surpresa de... Eu estava sem meu carro, eu tenho uma brazuca, sabe? Virou aos 6,72. Eu ralei a lateral, tive que deixar na funilaria. Então, tive a grata surpresa de pegar uma taxista. Dona Maria Aparecida, que me conduziu, ela tem 85 anos. Olha que raza. E é taxista desde 71. E eu prometi mandar um beijo para ela e ontem eu esqueci. Então, olha, Aparecida, aqui está o beijo e as felicitações pelo dia de hoje. Um beijo. Uma graça. 85 anos e trabalhando como taxista. E vamos aproveitar e mandar um recado, porque a Helena estava ansiosa, que ela esqueceu de dizer. E já hoje tem peça lá no teatro, Eva Ressa, que não me veraria com o dia. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta, sábado. É que eu estou assim, né? Não, quintas e sextas. Então, olha, se quiser... E aí hoje, eu falei, gente, daqui a pouco eu tenho que ir para o teatro, inclusive. Em sábado não tem espetáculo. Não, essa segunda temporada a gente está fazendo só as quintas e sextas. Então, a gente tem que se organizar para sair do programa e ir. Boa. E aí, você já pode chegar lá e já pergunta se foi bom. A comida aqui estava boa, se ela provou o macarrão, se ela pede mais dicas. Ela comeu um pouquinho, mas eu acho que deu para... Não, eu estou comendo, gente. Senti o sabor. Está bem gostoso. A tia falou uma coisa e aconteceu comigo também, junto com a Flávia. O quê? O quê? Nós pegamos um táxi e a gente ia para Ribeirão Preto. De táxi? Não. A gente foi até a Ourocurto. Nossa senhora! A Ourocurto. Vai ser uma greda isso. Eu não tenho tempo de ficar três, quatro dias sem estar na parede de avião. Ele tem agenda cheia. Não, não é cheia. É que eu atendo os clientes pessoalmente, a maioria deles. Verdade. Então, a gente... O Ouroc taxista falou assim, eu te conheço, você é o Franchuli. Falei, nossa, eu assisto vocês. A mãe dele é muito fã. Nossa, eu esqueci o nome dele faz mais ou menos um mês. E o do taxista, você lembra o nome? Também não, é lógico. Ai, ficou complicado. Um beijo para o taxista e sua mãe. A mãe está assistindo, ela deve saber que eu gravei um vídeo para ela. Só tem uma mãe taxista que assiste a gente? Não, mas não, tem várias. Mas ela sabe que eu gravei um vídeo, um áudio. Canole, do que que tem? Canole, hoje tem. Você ia falar alguma coisa? Não, ali ó, tem, eu trouxe, faz cheira de grano. Queijadinha, de damasco. Ali é doce português, né? A façada de Santa Clara. O que que é de damasco? De damasco é aquele... Mas é o quê? Como chama? Eu vou dar o dedinho mais para lá. A tia não conhece damasco, gente. Esse. Quer que pegue, ser líder? Do que que é esse? Damasco. Damasco. Não, mas o nome do doce é o quê? Ah, não sei. É tortinha de damasco. Ah, tortinha de damasco. Mas eu acho que eu vou no canole, Tia. Vai no canole, vai no canole. Canole do quê? Chocolate? Aqui nós temos aqui, esse é de ricota com frutas. Esse aqui é de creme. Não quero. Esse aqui é de manacujá. Não quero. Doce de leite. Doce de leite. Até agora doce de leite. Não, o que mais? Doce de leite. Aqui tem chocolate branco. Não quero também. Essa aqui, ó, manacujá também. Doce de leite. Ótimo. Doce de leite, eu também acho. Eu gosto. E o de creme eu também gosto muito. Qual que é o seu preferido? O meu preferido é o limão ciliano e de ricota. Que você não trouxe. É, porque eu não vou comer, porque eu tô, sabe o que é? Eu tô emagrecendo muito. Mas é pra gente comer, Fratioli. Aí você fala de limão ciliano, você traz semana que vem. Eu vou ficar com vontade. Eu vou trazer. Eu sou igual criança. Vou comer de doce de leite. Quer pegar, Tia? Eu vou pegar. Mano, já você comeu uma vez, não comeu? Adorei. É, muito bom. Adorei. Por isso que eu tô indo no doce de leite, que faz tempo que eu não como. Ai, que sensibilidade. Ah, eu vou no chocolate, mas eu vou daqui a pouco, porque eu ainda vou comer mais o macarrão, gente. Isso. Esse macarrão, eu acho que essa massa foi maravilhosa. Ficou maravilhoso. Incrível. Dessa vez aqui eu me superei, viu? Ficou muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Modesto, né? Como vocês podem perceber, uma pessoa modesta. Não, eu sou modesta porque eu acertei, né? Porque não é todo mundo que... É que nem a Regina falou. Às vezes você erra. Não, é preciso coragem. E ao vivo, hein? E ao vivo, hein? O fogo é tudo. E às vezes não fica do jeito que a gente imaginou que ia ficar. Exatamente. Ficou saboroso. Ficou maravilhoso. Ó, só ver o prato da tia. E ao vivo da Regina. Verdade, né? Você arrasou. Alexandre Franchulli é chefe de cozinha e ele tem uma cantina e uma padaria que se chama 14 de julho. Telefone do estabelecimento é 11, 3105-3215. 3105-3215. O endereço, rua 14 de julho, 76 e 92, aqui na Bela Vista. Tem rodízio de massas aos finais de semana, meio-dia até às quatro da tarde. E esse final de semana vai ter esse prato, né, Franchulli? É, esse final de semana... Agora, Regina, nós estamos abrindo até às oito e meia a cantina e a padaria, né? E de sábado até às dez. Então eu vou fazer amanhã esse prato, né, dentro do queijo. Nossa, imperdível. E aí o mesmo que faço, porque o pessoal ainda não tá treinado. Lembrando que vai ser outro queijo, porque esse queijo não sai da gazeta. Eu já saí com uma dívida agora, Regina. Helena Ranaldi, atriz maravilhosa, tá com a peça Se Existe, Eu Ainda Não Encontrei, de Nick Payane. Nick Payne. Nick Payne, no Teatro Eva Hers, na Avenida Paulista, 2073, aqui, Cerqueira César. Vai até o dia 4 de maio, quintas e sextas, portanto, hoje tem às nove horas da noite. E também, Newton, deixa eu ver aqui a agenda. Newton César, vai cantar pra gente mais uma, mas eu vou dar o contato de show dele. O telefone é 11, 5572-9417. 5572-9417. Posso pedir pra hora que você acabar a sua refeição, cantar pra gente? A hora que você quiser. Pode acabar de comer com fome. Eu preciso deixar o meu Instagram. Deixa eu falar. Oh, desculpe. Não, eu ia só perguntar quando é que vocês... É que eu pensei que o senhor ia comer mais. Não, eu queria saber se vocês vão me convidar pra amanhã de novo. Segunda, porque amanhã a gente tá de folga, mas segunda você já é. Segunda, terça, quarta. Sempre que você quiser, Newton. Maravilhoso. Pode ir na minha cantina, o senhor convidado. Olha lá. Olha lá. Amanhã tem cantina do... É pertinho daqui, 10 minutos tá lá. Com certeza. Então, pessoal, me sigam no Instagram, que lá eu vou colocar o dia... Boa, Frantini. Que eu vou fazer essa massa. Porque sou eu, pessoalmente, que faço. Então, é arroba Franciule14. Eu tava falando Francisco, pra dar tia. Franciule14. Tá bom? E a minha página é Alexandre, Franciule 2. E Leira, se quiser deixar seu Instagram, né? Claro. Se o meu cara não deixou, faz favor, Leira. Não, a gente tem o Instagram da peça. Se existe, eu ainda não encontrei. Tanto o Instagram, quanto o Facebook. Então, se vocês quiserem alguma informação, encontra lá. Encontra lá. Acabam de comer com calma. Eu vou despedir só do Franciule. Meu querido, você realmente se superou. Muito grato. Perdão pelas brincadeiras, viu? Eu gosto de brincar. A vida, o melhor da vida é rir. Também acho. Deusa, prazer enorme te encontrar. Prazer se rever. A gente se vê na peça. Não é papo furado aqui, não. Por favor, hein, gente. A gente vai na peça com vocês. Vamos sim. Acabam de comer com calma. Bom espetáculo hoje. Obrigada. Obrigada.